Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta no meu canal. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos diários que eu tô tentando fazer. Tô tendo muito trabalho gravar a pergunta, editar, fazer thumbnail, botar trilha sonora, pergunta, mas enfim, eu tô gostando porque é uma proximidade entre vocês, tá tirando dúvida de muitas pessoas. Então se você tá curtindo, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. A pergunta de hoje é do Gabriel. Tô amando seu canal? Muito obrigada, Gabriel. Eu queria saber o que fazer pra me manter aí. Eu não me acho a pessoa mais adequada pra te falar o que fazer pra se manter nos Estados Unidos, porque faz um ano que eu me mudei e eu não me mantenho aqui. Eu me mudei em dezembro do ano passado, 2017. Eu só recebi minha permissão de trabalho em outubro. Então nesse período eu morava aqui, onde eu gravo, que é a casa da minha amiga, e hoje eu moro com outra pessoa. Nem aqui, nem com outra pessoa eu não pago o aluguel. Eu simplesmente dependo da ajuda das pessoas. O meu caso é uma situação muito específica. A minha amiga, ela é americana e ela me ajuda muito. Ela é um anjo, assim, na minha vida. Então eu tenho, assim, vários anjos que me ajudam. Eu não me acho a pessoa mais adequada pra te falar o que você pode fazer pra se manter. Quando você chegar, você vai descobrir o que você pode fazer. Porque é baseado na sua experiência, na sua situação, se você vai ter carro, se você não vai ter carro, se você tem habilidade de dirigir, ou se você tem uma outra habilidade que pode te ajudar a transformar isso num ganho extra. Eu soube que os aluguéis de apartamentos são caros. Sim, são caros. Eu, na verdade, moro perto de São Francisco. Morar em São Francisco é a cidade mais cara dos Estados Unidos. São Francisco é mais caro que Los Angeles. Eu posso te falar do valor do aluguel de apartamentos que eu pesquisei já em Los Angeles. Eu fiz essa pesquisa ano passado, novembro e dezembro. E o valor de um estúdio em Hollywood é mínimo 1.200 dólares. Estúdio, gente, é assim. Tem a cozinha, aí deve ter uma porta ou não. Tem o banheiro, que provavelmente tem uma porta. E aí é um quadrado branco onde você põe a sua cama e as suas coisas. Hollywood não é uma área considerada nobre. Por isso que é importante vocês terem um planejamento, vocês juntarem dinheiro, vocês venderem tudo o que vocês puderem em prol do seu objetivo, em prol do seu sonho. Tem que vir com o dinheiro. Pode trabalhar, sim, no período de OPT. Sem o seu OPT, você não pode trabalhar. Pensa bem. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui pra mim. Por favor, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.